Oh, meu Deus, o que faça agora? Oh, nessa vida de cão Um pouco de piedade Tem novidade do nosso irmão A seca castiga a terra De chuva nunca no sertão Abutrindo o capital Abutrindo o capital Arranca seus filhos da mão Uma mão bate o martelo Com a outra pega o sifão O seguro da capa preta É aí, mas tô cão Quem é mãe não tem direito Vê quem é pai, perde a razão E se briga vai pra casa É perto da casa, pula a dama Que vai fazer Que vai fazer E é pra ir pra se viver E é pra se viver E é pra se viver Então, vai a situação, né? Sendo assim, e assim seguindo Neste metade do time Vamos fazer um círculo, né? Vamos ver se achem Tchau, tchau, tchau E aí